Ai, 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 eu não sei como que eu vou fazer isso, eu preciso mostrar pra minha mãe, mas ela, ela vai querer acabar comigo, eu tirei zero da prova de matemática, mas é porque eu não sou muito inteligente, fala, não me diga, a dúvida era, quanto é um mais um, eu respondi onze, é, é o certo, porque se juntar um mais um dá onze, mas eu tirei zero, e eu fui chamado de jumento do ano, mas não tem jeito, eu vou ter que mostrar pra minha mãe que eu tirei zero pela centésima vez, é, é, mãe, é, eu, tirei zero, ah, eu, eu preciso de um médico, ambulância, eu sou horrível em matemática, mas hoje eu fiz o meu teste, e eu tenho certeza que vai ser diferente, com certeza eu vou tirar pelo menos dois, porque mais do que isso é impossível, mas eu espero que tenha dado certo, porque senão minha mãe vai ficar furiosa, eu já falei mais de cem vezes nesse teste, mas agora vai dar certo, eu espero, mas, será que funcionou ou não, já tocou o sinal, ok pessoal, é isso por hoje, antes de você sair, entregarei os resultados finais do seu teste de matemática, mas você não Beto, você precisa ficar depois da aula, precisamos ter uma conversa, o resto de vocês venham aqui e peguem os testes, ah, ah, não, com certeza eu tirei zero de novo, tá todo mundo pegando o teste, e eu sou, só um noob com essa cara amarela horrorosa, já dá pra ver no meu rosto, que vai dar tudo errado, esse é o Joãozinho, com certeza tirou dez de novo, o Beicão, Beicão pelo menos tira cinco, mas eu vou ser o último, eu tô na sala, ah, não, isso só pode significar uma coisa, eu falei de novo, deu ruim, é, então, o que é professor? Certo, então, você não foi bem no teste, você falhou pela centésima, cinquantagésima vez, oh, mano, minha mãe não vai ficar feliz com isso, você pode dar uma olhada no seu teste aqui, oh, meu Deus, por favor, não aguenta pra minha mãe, por favor, se você não tirar dez no próximo teste, não passará de ano, Eu só vou pra casa agora, antes que minha mãe chegue, deu ruim, eu tirei zero de novo, mas agora eu tô com a minha linda prova, com a nota F, que é o zero, você que tá assistindo esse vídeo, se você quer parar de tirar zero e tirar dez em todas as provas, você clica no gostei e se inscreve agora pra tirar dez, eu tô falando, esse aqui era eu, antes de deixar o like, eu tirava zero em tudo, mas depois de deixar o like, Eu tirei dez em tudo, rapaz, não é brincadeira não, mas eu preciso ser rápido, eu tenho que pensar em uma forma de esconder isso aqui pra minha mãe não ver, que eu tirei zero, eu não posso ir pra garagem nem nada, eu tenho que entrar na casa, não tem como eu voltar pra escola, o jeito mesmo é entrar, mas o que será que eu posso fazer? Eu preciso encontrar uma maneira de esconder esse teste rapidamente, mas a minha mãe vai chegar em vinte e cinco segundos, é, o que eu posso fazer? Eu tenho tanta coisa aqui na minha casa, será que aqui tem alguma coisa? Banheiro? Hum, banheiro é uma boa ideia, eu tenho pouco tempo, eu posso tentar colocar o meu teste de matemática na privada? Seria uma ótima ideia, com certeza isso aqui vai dar, com certeza muito certo, certo, não, tá lagando o banheiro, eu acho que vai dar completamente errado, a minha mãe chegou, ela chegou, eu espero que ela não entre no banheiro, senão vai dar totalmente errado, é, agora eu preciso falar com a minha mãe, é, mãe, que legal, o dia, eu acho que foi muito divertido, É tão bom estar em casa agora, eu preciso muito ir ao banheiro, que, meu Deus, ela tá indo pro banheiro, que barulho é esse aqui? Não, mas... Oh, my God! Mas não! Me perdoa, mãe. Ela tomou um tsunami na minha prova. Enquanto isso, eu tava só dormindo. Esse foi o final do banheiro inundado. Eu entupi a privada com o meu teste. Eu fiz tudo errado. Dessa vez eu tenho que fazer as coisas diferentes. Colocar a prova na privada não foi a melhor ideia. Eu preciso de outra ideia pra esconder da minha mãe. Vamos novamente, mas agora eu vou ser mais inteligente. Eu preciso entrar na casa. Eu já tô dentro. Mas o que eu posso fazer? Eu acho que eu não tenho muito tempo. Eu tenho de novo apenas 30 segundos. Será que aqui na garagem... Eu não consigo abrir a porta. Ela tá trancada. Eu não consigo. Talvez aqui não seja uma boa ideia. No banheiro não foi uma das melhores ideias. Será que aqui... Aqui tem um quarto. Eu posso triturar a minha prova. Se eu jogar aqui no triturador de papel, a minha mãe não vai ver. Vai ter um pouco tempo. Tritura logo. Isso. Agora sim. Não. Não tem como dar errado. Essa foi a melhor ideia de todas. Agora eu quero ver. Mamãe. Pode chegar em casa. Que eu fui muito bem na prova. Pode entrar, mamãe. Opa. Ela já chegou. Tudo bem, mãe? Estou tão cansada. Eu tive que carregar esses papéis estúpidos por 300 milhões de quilômetros. Estou cansada do meu trabalho. Bem, é hora de destruí-los. Será que ela vai tentar destruir no mesmo lugar que eu coloquei a prova? Não, não, mãe. Mãe, não, não. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Ela tá colocando. Sinceramente, não posso ser incomodada. Bem, é hora de destruí-los. Por que não está funcionando? Já estou cansada de você. Meu Deus. Mamãe. Ela quebrou. Ela quebrou a máquina. Bem, eu realmente precisava descontar minha raiva. Desculpe a todos. Esquece. O que raios é isso? De novo? Não. É melhor que essa não seja mais um dos testes de matemática do Beto. Caramba. É ele. Ele falhou de novo. Juro que essa é a centésima vez que ele falha. Agora, eu sinceramente, já tive o suficiente. Meu Deus. Ela viu a minha prova. Ei, menino. Levanta agora. Oh, mãe. Não me acorda, não. Não ouse usar esse tom comigo, menino. Que raios é isso? Beto. Oh, mãe. Sai daí. Eu tô tentando dormir. E, ó. Agora, se não se importa, boa noite. Eu quero tirar meu soneca. Quero tirar... Mamãe. Mamãe. Mãe. Ela ficou tão nervosa que ela explodiu a casa. Esse foi o final desastroso. Acho que você deixou a sua mãe brava demais. Eu só acho. Eu já falei duas vezes. Até agora, eu não descobri a forma certa de acabar com esse teste sem que a minha mãe descubra. Mas dentro da minha casa, existem diversas formas. Eu até agora só testei duas. Eu preciso encontrar a maneira certa e descobrir como eu vou esconder esse teste da minha mãe. O que eu vou fazer agora é algo mais inteligente. Eu vou entrar na minha casa e vou colocar o teste numa área bem fácil de acabar com ele. Como eu não pensei nisso antes, tem uma lareira na minha casa. Se eu tacar fogo no meu teste, eu tenho certeza que minha mãe nem vai perceber. Assim não tem como dar errado. Eu vou acabar com esse teste. E ela não vai saber que eu tirei zero em matemática. Agora, ó. Já era. Virou fogo. Não, não. Não tem como dar errado. Eu descobri a forma de conseguir me livrar do teste. Ela vai chegar em casa em três segundos. Eu espero que ela não perceba que o teste desapareceu. Toda vez ela pareça em carrão super moderno, lindo. Mas agora vamos ver se vai dar certo. É, mamãe, pode entrar. Eu queria falar um pouquinho com você. Ah, finalmente em casa. Vou descansar um pouco no sofá. Ah, ela vai descansar. Ela... Ela tá olhando pra lareira. Eu me pergunto qual filme eu vou assistir. Espera um minuto. O que é isso na lareira? Isso é o teste de matemática do Beto. Até disse um F. É isso. Meu Deus. Com licença, garoto. Mas você jogou seu exame reprovado na lareira? Sim. Por quê? Eu não me importo. Eu tô dançando. Eu tô dançando a cara do perigo. Ah, ok. Então. Meu Deus. Mamã. Mamã. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Você não se importou. Esse foi o final mais louco de todos. Aqui tem todos os finais do mapa. E parece que eu não me saí bem ainda. Existem outros finais. Mas eu preciso descobrir qual é o verdadeiro pra acabar com esse teste de matemática. Eu vou descobrir. E eu tenho certeza que eu vou sumir com ele. Eu vou entrar de novo nessa minha casa. Mas eu tenho que ser mais inteligente. O que eu posso fazer é entrar e me livrar desse teste em outra parte. Aqui, pelo jeito, na sala não tem nada de útil. É. Tem até algumas coisas. Mas eu acho que o segredo tá nesse quarto. Eu vi que tinha várias coisas que eu podia usar. Eu usei um triturador de papel, mas não deu. Aqui tem uma bomba. Hum. Interessante. Aqui tem uma arma. Mas pera. E se eu escondesse ele no armário? Não me parece uma má ideia. Mas eu vou até fechar a porta. Eu espero que dê certo. Talvez escondido no armário seja a forma correta. Agora ela vai chegar em casa. Dessa vez, mamãe, você não vai descobrir nada. É melhor eu nem falar. É. Tô aqui. Ei, mãe. Bem-vinda ao lar. Ai, ai, ai. Você parece extremamente feliz hoje. Isso é porque eu sou. Eu tive um dia maravilhoso no trabalho. Nada pode estragar esse dia. Não sei sobre isso. Ai, ai. A propósito. Ouvi dizer que você pegou os resultados do teste de volta. Aonde está? Não, eu não tenho isso. Ah, certo. Ok. Bem, eu vou sentar no sofá e relaxar. Ok, mãe. Divirta-se. Divirta-se mesmo. Deu certo, eu acho. Ela... Ela está recebendo uma ligação. Ah, quem está me ligando? Eu espero que seja o professor do Beto. Olá, quem é? Olá, aqui é o professor do Beto. Eu só estou ligando para avisar você que, infelizmente, o Beto falhou no teste de matemática. Ele fez o quê? Ele não te contou? Não, com certeza ele não fez isso. Ah, então... É... Tenha uma linda noite. Não se preocupe. Nós definitivamente teremos. Tchau. É... Ai, ai, ai. É... Com licença, garoto. É... Sim. Olhe para mim quando estou falando com você. Ah, deu ruim. Parece que estraguei o seu dia, então. Sim, você estragou. E você quer saber o que vai acontecer agora? Não! Eu saí correndo. Garoto, eu vou daqui agora. Deu ruim. Corre, rapaz. Vai embora. Deu ruim. O melhor é o som. Não teve escapatória. Deu tudo errado. Esse foi o final da mentira. Você mentiu para a mãe. Talvez você não devia fazer isso, né? Eu acho que não. Dessa vez eu estou de volta em casa. Não deu certo. Tantos planos que eu já tentei e não funcionaram. Mas calma. Eu estou chegando perto de todas as tentativas. Uma boa ideia talvez seria usar aqui na cozinha. Talvez colocar o teste na geladeira. Não parece ser a melhor ideia, mas vai que funciona. As ideias mais estranhas são as que mais funcionam. E a mamãe vai voltar agora para casa. Ela vai chegar com o carrão nela. Olha só que carro lindo. É melhor eu falar com a mamãe para deixar ela bem feliz e não querer checar a geladeira. Que dia horrível de trabalho. Estou com tanta fome. Vou fazer meu jantar favorito. Não. Ela já vai para a geladeira. Não, não, não. Por favor. Certo. Hora de pegar o frango. Espera. O que é isso? Isso é o que eu acho que é. É o teste de matemática do Beto. Ele falhou de novo. Não. Certo. É isso. Não, 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 não. Ela descobriu. Agora o jeito é fugir. Ela está batendo na porta. Garoto, você está aqui? Não. Não fazemos isso essa noite. Abre essa porta. Não. Bem, você não me deixa escolha. Mãe, por favor, não. Eu estou na privada, mamãe. Não. Ela derrubou a porta. Agora eu vou te dar uma chance. O que é isso, Beto? Eu não sei. Resposta errada. Não. É uma bazuca. Ela me explodiu no meio da privada. Esse foi o final da geladeira. O que estava passando dentro da sua cabeça? É, acho que não foi a melhor ideia. Eu já tentei bastante, mas ainda não tentei todos os finais. Eu vou descobrir a forma de me livrar desse teste. Tem que existir alguma maneira. Mas dessa vez eu vou ser mais inteligente. Eu já tentei muita coisa da casa. Mas o fogão talvez seja a melhor ideia. A fogueira era uma ótima ideia aqui na lareira. Mas não deu certo. Mas no fogão, com certeza vai. É só tacar fogo aqui nessa prova e já era. Eu vou colocar aqui. Eu estou realmente fritando a prova aqui na frigideira. Mas ela tem que desaparecer logo. Vai. Eu tenho 10 segundos só. A mamãe vai chegar daqui a pouco. Ela vai chegar aqui na garagem. Vai, prova. Pega fogo logo. 2 segundos. 1. Ela voltou. Ela chegou em casa. Mas, pelo jeito, eu vou ter que deixar a prova aqui, né? Eu vou ter que falar com ela. Que dia horrível de trabalho. Eu me pergunto se isso vai piorar. O que é esse barulho? Ai, meu Deus. Vai piorar. Vai dar tudo errado. Ai, ai, ai. Beto, o que você está fazendo? Fazendo jantar. Bem, isso é incrível. Meu Deus. Eu estou muito orgulhosa de você. Então, o que vamos jantar essa noite? Papel. Papel? Espera. O que isso significa? Ai, meu Deus. Pelo menos sumiu. Beto. Sumiu o papel. O que raiz você pensa que está fazendo? Eu disse que estava fazendo jantar. Você vai queimar minha casa. E esse é o seu teste de matemática? Não, não, não. Talvez. Você está de castigo. Meu Deus. Completamente errado. Está pegando mais fogo. Ligou o alarme. Meu Deus. Vai começar a vazar água. O que é que você fez? Ops. Acho que deu errado. Bem, isso deveria acontecer. Meu Deus. Está pegando fogo na casa inteira. A casa inteira. Beto. Que barulho foi esse? A casa foi destruída. Ela pegou fogo e explodiu. Esse foi o final de incêndio na casa. Você tentou preparar seu teste de matemática e enfrentou as consequências. Ainda não acabou. Dessa vez eu vou ser mais inteligente. Eu estou indo muito mal aqui. Eu estou escolhendo os piores lugares. Eu tenho que pensar, numa casa, qual seria realmente, numa vida normal, o melhor lugar para esconder o meu teste? Claro que na lixeira. Se eu jogar o meu teste no lixo, com certeza a minha mãe não vai ver. Porque ela não vai olhar o lixo. Ela não vai procurar nada aqui dentro. Então é isso. Eu coloquei o teste aqui. Se olhar, aparece só um papel ali no meio do lixo. Com certeza ela não vai descobrir. Vai dar certo. Agora vai. E aí, mamãe? Minhas costas doem. Espero que o Beto tenha levado o lixo para fora como pedi esta manhã. Ai, o lixo está ali já. Certo. É isso. Beto! É, eu não levei o lixo. Mas eu posso levar o outro também. Talvez dê certo. Ai, ai. O que você quer, mãe? Eu estava ocupado e dormindo. Beto? O que é isso? É... Lixo. Eu estou sem educação. Sim, está certo. Agora por que está aqui e não na lixeira? Ah, eu não sei. Vai colocar no lixo agora mesmo. É, não. Meu Deus. O quê? Eu disse. Vai pôr ele dentro da lixeira. Agora. Não. Meu Deus. Certo. É isso. Eu vou fazer isso. Não, não faz isso. Você está estragando tudo. Mas você estava dormindo no chão quando eu voltar. Perdeu sua cama. Espera. Mãe. Não. Aí ela vai colocar. Eu vou fazer isso. Não. Ela foi colocar o lixo. E agora? Ah. Espere um minuto. Caramba. Tarde demais. Tarde demais. Por que eu fui? O quê é isso, Beto? É melhor que isso não seja o seu teste de matemática, Beto. Mãe. Adivinha o quê? O que você estava fazendo, Beto? Dançando. Eu estou dançando. Por quê? Por quê? Porque eu não me importo. Meu Deus, eu sou maluco. Então você não se importa? Não. Nossa, eu não estou ligando. Bem, que tal agora? Mamãe, não. Calma, mamãe. Era brincadeira. Ela tacou o lixo em mim. Acho que não deu muito certo. Esse foi o fim do lixo. Talvez leve o lixo para fora da próxima vez. Eu tenho que ser mais inteligente. A forma certa de me livrar desse teste. Talvez seja mais fácil do que eu imaginava. Eu estou toda hora procurando algum lugar para colocar esse teste dentro da minha casa. Mas e se eu não fizesse nada? Tem como eu tentar colocar ele num tornado e outros itens com Robux. Mas eu acho que eu nem vou precisar testar isso. Porque eu tenho certeza que se eu ficar parado, talvez seja esse o segredo. Apenas ficar parado sem fazer nada. Eu vou esperar o tempo acabar e não vou me livrar do meu teste. Com certeza esse vai dar certo. Pode ter certeza. O segredo é esse. Eu descobri. Ela chegou em casa, mas eu não estou nem ligando. Eu estou aqui com o teste na minha mão mesmo. Pode vir aqui, mamãe. Eu vou até falar com a senhora. Bem-vinda, mãe. Nossa. Oi, filho. Como vocês... Com licença. O que é isso na sua mão? Eu vi algo vermelho nisso. Eu acho que não. Me mostra agora mesmo. Não. Oh, meu Deus. O que eu estou vendo? Você está de castigo. Não. Explodiu tudo. A solução é mais difícil do que eu imaginava. Eu já fiz a maioria dos finais. Está faltando apenas dois para eu conseguir descobrir o segredo. Mas tem dois ocultos. Por que será? Eu acho que o final verdadeiro talvez seja o aspirador. Ah, mas dessa vez vai dar certo. Eu já testei a maioria das coisas aqui. Eu sei que tem como usar agora. Até mesmo se eu quiser. Tornado. Bomba. Itens aqui com Robux. Mas eu acho que eu não vou precisar. Isso aqui seria uma loucura. Um tornado acho que não ia resolver o meu problema. Eu sei o que pode resolver o meu problema. No meu quarto eu tenho algumas saídas que eu já tentei. Mas e se eu escondesse embaixo da minha cama? Com certeza que minha mãe não vai ver o meu teste. Mas eu deveria esconder um pouquinho melhor, né? Mas mesmo assim ela não vai perceber. Ela não vai ver nada. Vai voltar para casa e não vai descobrir. Eu já não tenho muitas opções. Então com certeza essa aqui vai dar certo. Pode vir, mamãe. Eu realmente espero que o Beto tenha limpado o quarto dele. Bem, bem. Podemos apenas dar uma olhada então. Ela já foi direto do meu quarto. Mas não é possível. É tudo nada. O que é essa bagunça? O que você quer dizer? Isso não é bagunça. Nossa, ela está impressionada. É uma nojeira meu quarto. Ah, sim, é. Mas está tudo bem. Só vou pegar o aspirador. Ai, não. Ela pegou o aspirador. Ela vai limpar. Agora é isso. Não, mãe. Está bem. Eu posso fazer isso. Está tudo bem, carinha. Não se preocupe com isso. Ela está limpando embaixo da minha cama. Meu Deus, não. Não pode sair. Ela está fechando a prova. Ela vai puxar a prova. Puxou. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Soltou a prova. E soltou inteira. Oh, licença. O que é isso? Ah, eu posso explicar, mãe, por favor. Você falhou em outra testa de matemática. Já foi o suficiente. Não, por favor, mãe. Não faça nada de ruim. Mãe. Não. Eu acho que essa foi a pior vingança de todas. Esse foi o final do vácuo. Ah, sim. Talvez não seja bom esconder o teste embaixo da cama. Agora só resta um final. Agora tem que dar certo. Não é possível. Mas o mais estranho é que também tem dois finais com interrogação. Isso é estranho. Bora descobrir de uma vez como realmente se livrar desse teste. Eu já estou entrando dentro de casa. Mas eu estou achando que a única solução para esse teste é a mais improvável. Realmente, eu acho que a solução para esse teste é mandar ele para um tornado. Eu sei que parece bizarro, mas eu acho que é só gastando Robux para finalmente me livrar. Esse deve ser o último final. E agora vai dar certo. O tornado já está aparecendo. Pelo jeito, eu consegui. Olha para isso, mas... Será que o tornado vai levar só o teste? Não! O tornado levou a minha casa inteira. É, tornado. Era só o teste. Não sobrou nada. Pera. Pior que eu ainda estou ali segurando o teste na minha casa. Esse foi o final do tornado. Bem, estava aventando muito, não é? É, acho que não deu muito certo. Vamos agora para o próximo teste. Se não deu tornado, tem que funcionar outra coisa. Tornado não deu. Talvez uma bomba. É, porque essa porta aqui mesmo, que eu achei que ia ter algum segredo, não tem nada. Eu posso passar a vida toda aqui e não funciona essa porta. Então, a solução deve ser mesmo essa bomba. Com certeza, explodindo a casa, talvez seja uma solução. Eu comprei aqui com Robux. Será que vai dar certo? É uma bomba. Por que eu pensei que isso ia ser uma boa ideia? Não sobrou nada. Era como que ia dar certo? Esse foi o final da explosão. Bem, pelo menos o teste de matemática assumiu, né? Junto comigo. Agora vai dar certo. Está faltando poucas opções. Aqui mesmo só falta essa bomba. Essa sim vai me ajudar. Mas dessa vez é uma bomba na escola. É, se não vai acertar minha casa, talvez funcione. Mas eu acho que essa não é a melhor ideia, né, amigo? Eu vou ter que gastar Robux para descobrir o que vai acontecer. Eu não estou acreditando. Será que é assim o jeito certo de me livrar do meu teste? Está tocando o alarme. Eu acho que vai cair na escola. Ela está bem ali. Meu Deus! O que foi? O que aconteceu? Caiu a bomba nuclear. Meu pai, espera aí. Não afetou sua escola. Não vai acertar minha casa. Olha o tamanho dessa explosão. Voou destroços para toda parte. E está chegando a minha casa. É... Será que deu certo? Não! A escola foi explodida. Dá para ver que você realmente odeia a escola. Se isso não funcionou, o que está faltando? Eu já testei tudo aqui dessa parte. Ainda tem algo que eu não testei. Isso! Talvez desligando as luzes da casa. Será que é uma boa solução? Acabei de comprar. E agora... Eu apaguei tudo, tá? Mas... Será que isso vai funcionar? Está sem sinal. Tudo parece que parou de funcionar. Eu acho que essa é a solução. A porta aqui continua sem abrir. Mas quando a minha mãe chegar... Será que vai dar certo? Ela chegou em casa. Eu vou falar com ela. E aí, mãe? É... Ah, não! Está de brincadeira. Não adiantou nada apagar as luzes. É a mesma coisa que o final. Quando eu não fiz nada. É como se eu não tivesse feito nada. É só o final que ela vê o teste na minha mão. E acaba com tudo. A casa vai embora. Agora vai dar certo. Hum, está faltando alguma coisa. Um final ainda está faltando. E é ele que eu preciso tentar. Aqui, ó. Já tentei tudo nessa parte. Só falta eu verificar o banheiro. Que aqui não tem mais nada. Aqui no meu quarto tem algo que eu ainda não testei. Tudo já foi. Menos isso aqui. Tem simplesmente um lança-chamas aqui na minha casa. Ele é para queimar a minha cama. Eu vou tacar fogo nela. Vai resolver o problema? Agora que a cama já está pegando fogo, eu vou colocar o teste aqui embaixo. Tomara que ele desapareça. Eu não sei se vai funcionar. Mas está pegando fogo. E tem até outra bomba aqui que eu posso explodir a casa de novo. Ela chegou. E ela vai ver se meu quarto está limpo. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que funcione. Porque como a cama está pegando fogo e tudo, acho que não vai mudar nada. Espera aí. Ela percebeu algo de estranho. Ela está olhando para a bagunça, mas eu achei que ela ia reparar a cama. Eu acho que ela nem ligou. Ela vai simplesmente ligar meu quarto como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse uma cama pegando fogo. Ela só ignorou. Eu não estou acreditando. Eu vou tentar comprar a bomba. Se não funcionar, só resta uma coisa faltando nessa casa. Que é o computador. Eu vou comprar a bomba do quarto porque talvez ela seja diferente. Talvez ela salve minha vida. Mas se não funcionar, eu vou ter que... Tentar o computador. Por que eu pensei que ia dar certo de novo? Agora só resta o final do quarto. Que é no computador. Se não for isso, eu vou descobrir que é impossível realmente me livrar desse teste. Mas agora tem que dar. É a última coisa que falta. É aqui. Eu posso colocar o meu teste no computador. Eu acho que é para usar impressora. Porque tinha até na foto a impressora. Eu coloquei o papel aqui. Será que vai dar certo? Não tem mais nada para eu fazer aqui em casa. Tomara que funcione. Eu já vou lá esperar minha mãe chegar. Eu já vou lá conversar com ela. Dessa vez tem que dar certo. Comenta se você acha que vai dar certo. Porque eu estou acreditando. Tomara que funcione. Eu vou falar com a mãe. Oi, mãe. Não tem muito tempo. Então, eu só vou fazer algo, tá bom? Ok. Rapaz, eu já fui direto rápido para o computador. Espero que esse papel seja carregado aqui. Eu sei que a mamãe tem algum... A edição de programa. Certo. Vamos nos apressar antes que a mamãe chegue aqui. Olha só, no PC estava... Não coloque dois papéis, senão se vai estragar. Tudo vai explodir. Sim, garoto. Aqui está. Vamos. Agora tudo que eu preciso fazer é mudar isso para um A. E aí vai ficar uma nota boa. Deu certo. Finalmente pronto. Ok. Então espere. Como faço para imprimir agora? Acho que é esse botão. Tomara que dê certo. Sempre dá errado nessas horas. Deu. Uau. Acho que algo está acontecendo. Ah, sim. Vamos lá. Está funcionando. Está imprimindo. Eu não acredito. Será que vai funcionar? Tem um A agora ali. Vamos. Ah, não. Ah, meu. Oi, mãe. Ai, não. O que você está fazendo no meu quarto? Melhor não ser nada de ruim. Não, não, mãe. Eu só estava aqui para te surpreender. Eu passei no teste. Veja. Ah. Uau. Sério? Isso é incrível. Deixe-me ver. Será que deu certo? Isso é ótimo. Você é incrível. Obrigado. Eu consegui. Eu enganei ela. Esse foi o final da impressora. O final bom. Uau. Você realmente se safou disso. Pelo jeito eu consegui. Finalmente. Nem que seja na última tentativa. Mas eu consegui. Eu me livrei do teste falso. E fingi até que tinha passado. E esse foi o final bom. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Fala tudo.